Fazemos massagens, mas era só massagem, né? Vocês estão pensando? E comida, e horizonte, e massagem, enfim, não era para isso. Era muito bom. Aí surge a terceirização. Você tá brigado, lembra que a massagem já passa? O cara já passa prendendo massagem, e o ser humano não aguenta uma promoção. Brasileira ainda é pior. Brasileira acaba o que os Estados Unidos queriam. Os caras queriam um dia de promoção. O Brasil começa uma semana antes. Mais um mês. Não tem. Um dia vai. E mais tarde, na sala de justiça, veio uma voz lá de cima dizendo Vá ganhar o teu sustento. Com o suor. Estão trabalhando nesse momento? Sim. Alguém viu algum armário lá fora, daqueles com cadeadinhos, e alguém chegou, abriu esse cadeado, pegou a chavinha, abriu esse cadeado de vida, fica aqui. Tranco. Entro. Trabalho. Termina. Pega minha chavinha, sai, vida, volta, e eu vou embora. Por mais que você não goste do seu ambiente, trabalhe para mudar o seu ambiente. É possível fazer isso. Não estou dizendo que seja fácil, é possível. Não é fácil, é possível. Mas não sai falando mal. Não pode fazer um prazo que você comeu. A empresa que você trabalha merece respeito. Você está tirando o seu sustento. Tem um cara, ele é incrível, ele levanta para ir para a guerra. Toca despertador. Aí fala para a esposa. O esposo, ah, vamos lá, vou para a guerra. Eu fico imaginando, a minha mãe, precisando fazer uma cirurgia hoje. O médico dela é esse cara. Olha que o médico fala assim, eu estou indo para a guerra, a minha mãe é bomba. Zeus pregou, prometeu numa pedra, e botou uma águia para ir com o fígado. Prometeu. Durante o dia, a águia passava o dia inteiro comendo o fígado. Prometeu. Como o fígado é um órgão que se regenera com uma facilidade muito grande, começar a escurecer a águia e ir embora, o fígado se regenerava, chegava de manhã e estava 100%. Vinha a águia. Tem gente que faz isso. É muito parecido com o anterior. Você vai para a tua empresa, a águia comendo o fígado. Aí de vez você vai se regenerar aqui ó. Fica sossegado. Alguém já assistiu o Diabo Neste Prado? Acho que todo mundo, né? Tem a Andy. Então tem as pessoas que têm a sede de Andy, ela está ruim, está mal, está não sei o quê, e ela sempre fala, eu não tenho escolha. Eu não tive escolha. E vocês lembram como termina o filme, a última relação dela com a Miranda, que a Miranda fala assim, você escolheu, você passou por cima da Emily para estar aqui. Vocês percebem que ele estava de um jeito, o simples fato de receber um telegrama, de ler uma frase, faz ele mudar uma forma de ver as coisas. Existe uma necessidade, eu sei, tenho competência para lidar com essa necessidade, eu contrato pessoas que também têm competência para trabalhar essa necessidade, e nós nos juntamos, nos organizamos e vamos prestar esse serviço. Vamos ver quem vai ganhar agora. Ponto para os homens. Ponto para os homens, os dois. Os dois. Se você resolve trabalhar, vai para o mercado de trabalho, obrigação fazer com qualidade. É obrigação. Qualquer coisa que você se dispõe a fazer, é obrigação a se fazer com qualidade. Agora, como eu vou fazer? Eu vou fazer por obrigação? Ou eu vou fazer de coração? Eu era dentista. A dentista tem o poder, o conhecimento, e a competência de pegar uma criança com uma mão aberta e sua boca com a outra. Mas eu podia fazer isso. Nesse conceito de eterno, não há fidelidade. E se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, o eterno é para sempre, sem saber que é para sempre, sempre é para, não tem para sempre. Veja, o que ele está dizendo aqui? Que não seja imortal. Se não é imortal, morre. Sandy já dizia isso. Que é imortal, não morre no final. Então, o que você vai deixar? Qual é o teu legado? Como as pessoas vão entrar? Seja completo. Setor. Põe o quanto és no mínimo que faça. Tchau. 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 Tchau.